Um crime rodeado de mistério, Siqueira Júnior. A equipe está aqui em Coqueiro Seco, infelizmente, para registrar o assassinato aqui de um vigilante. Ele, que é trabalhador, vinha da empresa para sua residência quando foi assassinado. Estamos aqui na ladeira Zeca Macario, onde o José Alexandre Gomes Marinho, de 43 anos, foi executado. Um crime não tão difícil de solução assim, mas o local é esmo, aqui é muito escuro. E, segundo informações da polícia, a equipe aqui do Sargento Porto, a equipe do JPM, aqui do Coqueiro Seco, vai conversar com um pouco com a gente. Ele não vai aparecer porque é chuva de segurança. Sargento, informações poucas ou nenhuma sobre esse crime aqui, já que o lugar é bastante escuro, esmo. Porque estávamos no JPM, recebi uma ligação, dizendo que uma pessoa ligou, disse que o vigilante tinha levado 15 tiros. Foi revejado com 15 tiros. Informação. Então, de imediato, viemos aqui no local. Chegando aqui no local, já estava em óbito. Informação também que é uma pessoa lá que é bastante conhecida lá na cidade, chegou a ser candidato, inclusive, a vereador nessas eleições. Segundo pessoas, ele era bem conhecido aqui na cidade e... suspeito, né? O suspeito é... Alguém sem a conotação de crime político. Isso, isso aí, eu ia falar isso aí. Agradecendo aqui a equipe do 8º Batalhão, o GPM está aí. Lógico que é muito cedo ainda, a gente não sabe nem com quantos, realmente quantos tiros foram, mas se a gente adiantou aqui, pode ter sido 15. A gente teve marcas de tiro na moto, ali no pneu. E, infelizmente, aí o corpo de um trabalhador foi assassinado. A gente pede para as pessoas que têm informação sobre isso aqui, que dê uma ligadinha para o 181 da polícia, que, com certeza, eles vão trabalhar e será bem elucidado. A gente observa, se queira, uma barreira aqui, isso aqui é uma subida da ladeira e, do jeito que alguém passou, executaram vários tiros, ele não teve como se defender, caiu da moto e, infelizmente, ficou em óbito. A gente lamenta profundamente. É mais um pai de família que é assassinado aqui na Grande Maceió. Segue você, Siqueira Júnior. Segue você, Siqueira Júnior.